Cariuxa vai rezar a noite inteira pra que Raquel saia. Acredito que vai ser uma perda de tempo pra ela. Resenha essa que agora ela está contando ali na sala da sede. Vamos pra mais um vídeo? Não se esqueçam já de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o like. Raquel Xerazade está na roça junto com o Lucas e a Natália. E olha o que o Cariuxa tava falando lá na salinha. Olha lá. Eu acho que vai ser uma resposta bem clara pra gente, pra galera lá dentro. E podem ter certeza que a Cariuxa vai ficar de cara em pé. Gente, é o seguinte, gente. É óbvio. A galera ali tá toda saliente querendo ver o pau torar. E a gente aqui fora tá numa briga muito difícil, porque são 15 participantes contra 6, tá certo? E a resenha é o seguinte. São 15 torcidas contra 6 torcidas. É complicado, cara. E a gente vai ter que dividir o nosso voto aqui. Pra vocês terem uma ideia, né? Lá na nossa enquete, olha lá. Nossa enquete, enquete do Rafa, primeiro link da descrição. Já tá mostrando que a Natália está com 23%. A Raquel Xerazade com 43% e o Lucas com 33%. Lembrando, Natália tava com 5% até agora há pouco. Já pulou pra 23%. Quer dizer, a Natália tá com força de permanência, cara. A galera vota muito forte a favor da Natália. E ela é englobada com um grupo que todos ali vão puxar mutirão pra ela ficar. Então, meus amigos, lembre-se. O voto é para ficar. Vote pra ficar tanto na enquete quanto lá no R7. Corre no R7, faz de tabelinha. Lucas, Raquel. Lucas, Raquel. Lucas, Raquel. Lucas, Raquel. E se você quiser pra participar da nossa enquete, clica no primeiro link da descrição e acompanha aí. Resenha essa, meus queridos, que tá difícil, viu? Natália subindo pros 22%. O último vídeo tava 15%. Complicado, hein? Tamo junto, é nóis. A gente volta já já com mais vídeo. Fui.